Para a molecada que não conhece o Zico, como que eu explico? O maestro, ambidestro, unia força e categoria. Distribuía assistências como se enxergasse o jogo da torre mais alta. O mais fatal cobrador de falta. Batia de todo jeito, colocada com efeito. Mais de 100 gols de falta. E o que é que mais falta? Era o 10 perfeito. Ganhou todos os títulos possíveis pelo Flamengo. E a impressão que eu fico é que a Copa que teve Zica, pois não teve Zico. Foram mais de 700 gols na carreira. Só pelo Flamengo, mais de 500. 66 gols pelo Brasil. Um super-herói de preto e vermelho, que se não fosse pela lesão no joelho, quem sabe não chegava a mil. E 79 jogou até ao lado do Pelé com a camisa do Mengo. Pois é. Pelé com a camisa do rubro negro, vocês ouviram bem. E todos os torcedores até hoje dizem amém. O rei jogou no Flamengo. E o Pelé também. Aliás, em 79, Zico marcou 81 gols em 70 jogos. Sua capacidade de fazer gols era fora do comum. Não é para qualquer um. Jogar no meio campo, ter que dar passe para gol e ainda marcar 81. E por falar em 81, esse foi o ano mais marcante do craque. Flamengo campeão da Libertadores com 4 gols do Galinho na final. Logo depois, campeão mundial em cima do Liverpool, que descobriu naquele dia que a verdadeira seleção que vestia vermelho estava na América do Sul. Foi uma verdadeira aula para o time inglês, que consagrou como o melhor jogador do mundo. Prêmio que ele ganhou mais de uma vez. A outra, jogando pela Udinese em 83. E por falar em 3, contra o Liverpool naquele Mundial, foi 3x0 e Zico o melhor jogador da final. E vejam só vocês, voltando de contusão, contra o Fluminense em 86, sendo xingado pela torcida rival, Zico marcou mais 3. 333 foi o tanto de vezes que o Galinho marcou só no Maracanã, o maior artilheiro da história do Maraca. E a impressão que eu fico é que se o Maracanã pudesse falar uma palavra, ela seria Zico. Na última partida, Zico fez um golaço de falta de despedida. Um verdadeiro presente de grego. E que ironia, falta o que você mais fez e mais faz para o povo rubro-negro. E agora, como é que eu fico sem o Zico, dizia a canção de Moraes Moreira. Zico, Adile e Adão, dizia a outra de João Nogueira. Zico vive na nossa imaginação. E mesmo depois de sair do Flamengo, ainda deu tempo de virar rei, lá no Japão. E o que foi aquele golaço de escorpião? Muitos jogadores têm status. Zico tem estátuas. Não é à toa que lá no Japão ele é chamado de Deus. Chame como quiser chamá-lo. Galo, Galinho de Quintino. A verdade é que Zico foi divino. Se não conquistou a Copa, conquistou o mundo. Mas apesar de toda genialidade, Zico sempre foi unanimidade, quando o quesito é caráter e humildade. E para a molecada que não conhece o Zico, como que eu explico? Nem se eu fosse Carlos Drummond ou Chico para escrever um poema à altura desse herói que tem o sangue preto e vermelho. Mas se você quiser um conselho meu, peça para um flamenguista abrir o bico e te contar quem foi o Zico, que ele saberá melhor que eu. E para a gente não conhece o Zico, que ele saberá melhor que eu.